Falando em obras, nós estamos agora, se o tempo deixar, indo para a parte do coberto de uma garagem para os maquinários que nós estamos construindo atrás da Casa de Carne. Porque a gente já tem projetos futuros, a gente precisa liberar garagem, entre aspas, que o trator, que o nosso distribuidor de água, que o carroção, que a roçadeira ocupam hoje, que é do lado da Casa de Carne. Porque a ideia do CTG, a ideia dessa nossa patronagem é fazer uma câmera fria industrial, para que a gente tenha uma colocação correta das carcaças quando vem para os eventos, não só para o rodeio, que daí sim exigem muito mais, mas sim também para o rodeio e para todos os outros eventos que precisam estar de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, Segurança Alimentar e eu prezo muito por isso. Nós temos também o encerramento, já foi inaugurado, mas faltava uma parte de cobrir o forno ao lado do galpão da comida campeira, que o pessoal que foi lá, que ficou maravilhoso. Nós reformamos totalmente e já entregamos essa obra com toda a coberta trocada, com a parte elétrica toda ela refeita, os banheiros, a entrada refeita também. Agora a gente vai para a parte interna deles, a cozinha nova, nova, com inox, com azulejo, com forro, enfim, toda ela agora com posições que podem ser utilizadas para alimentação. Ah, janelas de vidro, telinha, como manda, né? E estamos encerrando um rebaixamento em volta ali, para que a água não entre, né? E cobrindo o forno, porque se tu vai precisar num dia de chuva, como tu vai fazer? Então isso, essa patronagem também está entregando. Os banheiros atrás da arquibancada, pessoal, nós estamos nessa semana entregando também para os nossos sócios. É um investimento que, além de trazer conforto para torneios e para demais eventos que a população queira realizar ali no nosso pátio, atrás das arquibancadas, a gente tem uma economia que hoje, sabe-se lá daqui um ano e pouco, quando chegar o próximo rodeio, mas hoje ela gira em torno de 30 mil reais com aluguéis de banheiros químicos. Isso está investido ali já, e já está sendo entregue com o recurso próprio do CTG. E ali nós já estamos entregando, acho que mais tardar o final dessa semana, porque lá, se chover, eles podem trabalhar para o lado de dentro, né? Outra obra que, olha, é um prédio, eu, quando chego do lado dela, até assusta pela grandiosidade, é a nova churrasqueira, que era uma bandeira que nós levantamos, aquela que nós tínhamos, não tinha condição de assar o churrasco, e a capacidade era muito pequena. Um evento como esse, nós teríamos que assar lá embaixo, carregar em caminhonete, trazer para cima. Era uma mão de obra fora de série, e já conseguimos assar nela, nessa nova, né? Mas ainda não está terminada, creio eu que no fim de outubro a gente entrega ela pronta, que é a nossa churrasqueira. Capacidade de seis vacas, nós fizemos elas para seis vacas, seis rezes, enfim, vai dar para qualquer evento ali em cima. Ela vai ser fechada com um vidro para virar uma verdadeira vitrine, para quem passar pelo lado. Vai ter um banheiro do lado de fora, coberta nova, piso que ali sempre alagava, já está pronto. Também nós vamos ter monstruários para o churrasco, uma pia de inox que a vigilância sanitária exige, a segurança alimentar exige. A gente já pensou num futuro projeto na parte lateral dessa churrasqueira, onde o pessoal vai poder entrar num museu do churrasco de Lagoa Vermelha, né? Então tudo já é pré-pronto, é um plano diretor que a gente já tem praticamente na mente e vamos entregar ali. A obra do palco, que o pessoal já deu início, essa parte é totalmente com a prefeitura, a gente só acompanha, mas o palco vão ter banheiros ali para as casinhas. Então nós estamos hoje lá, Ademar, com praticamente 20 a 22 pessoas trabalhando direto, né? E como tu falou, é um parque de obras mesmo, o nosso parque do CTG. E como tu falou, é um parque de obras mesmo, o nosso parque do CTG.